Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na tarde desta quarta-feira, 13 de março, Pablo Ramos Matoso, que havia sido dado como foragida após a Operação Manos J, se entregou espontaneamente na Delegacia de Polícia de Itapes. Dada a prisão preventiva, foi recolhida ao presídio estadual de Camacuã.